Sandra, assim, várias pessoas fazendo perguntas, olha só, a Lininha tá perguntando aqui, ó. Sandro, você está torcendo pra quem agora ganhar? E qual peão que você tem mais ranço? Hum, e aí? Eu tô torcendo pro Marcos Mion fazer um bom programa. Continuar. Olha, agora assistindo, né? Difícil, né? É difícil, porque eu acredito que eu fiz grandes amigos ali dentro. O Chulapa, o Felipe Sertanejo, o Evandro. Eu torço muito pelo Evandro, assim, pelo que a gente conversou. E aquela pessoa, assim, que você... Ah, é difícil, né? Eles chegam, eles chegam, eles chegam. Pode falar aí, todos? Pode falar, fala, você já saiu da Fazenda. Olha, Ana Paula. Aqui não vai rolar punição, prometo. Não, não. Pode falar, fica tranquilo. Ana Paula. Ana Paula, a Perla também no começo se mostrou uma pessoa, né? Fágil, sensível, assim. E também já se juntou com a Ana Paula. Tem muita gente falsa. Ah, na vida... É como na vida real, só que ali com uma lente de aumento. É, ali é melhor que depois você pode ver o que acontece. Você descobre mais rápido. Você descobre mais rápido. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Rgs. Rgs.